Certo. Nessa aula nós vamos falar sobre a evolução do computador, certo? A evolução da arquitetura do computador. Pois bem, hoje se entende, nós temos dois tópicos que a gente estuda nessa disciplina, que é a arquitetura, que ela vai se referir aos atributos de um sistema visíveis a um programador. E a organização, ela vai se referir às interconexões, às conexões que esses dispositivos, que esses componentes de um computador, qual é que é essa interconexão deles, como é que eles se conectam, tá certo? Então, esses são os dois tópicos que a gente vai ver muito aqui nessa disciplina. Essa distinção, ela é muito importante para que a gente entenda o que é parte de componentes, certo? E a arquitetura em si, que é como o programador enxerga aquele hardware para ele poder estar desenvolvendo ali um sistema, né? Por exemplo, o que é que um programador Android precisa saber do sistema Android para ele desenvolver? Isso é a arquitetura, tá certo? Ele não vai se preocupar com a parte de organização, como é que é a memória, a câmera e etc. Tá bom? Então, a ideia é que se tenha diversas famílias aqui, né? Aqui nesse ponto se criou essa ideia de famílias, onde se tem, a partir de uma família, uma família de componentes que eles são parecidos, né? Daí a família é bastante conhecida de processador, por exemplo, é o Core-I. Que a gente tem o Core-I3, Core-I5, né? E o Core-I7, né? A gente tem o Core-I3, I5, o I7 e agora temos o I9. Então, isso é um exemplo de uma família, né? De hardware. Então, aqui nós temos alguns níveis onde o projetista do computador, o projetista aqui da arquitetura, ele vai se preocupar. Por exemplo, ele vai ter basicamente dois níveis aqui, duas características que a gente precisa entender, né? Que é o que o desenvolvedor precisa observar. A primeira é a estrutura, né? É o modo como os componentes são interrelacionados, né? Como eles são conectados. E a segunda é a função. Que é uma operação individual de cada componente ali como parte de uma estrutura. Como assim, professor? A estrutura é como esses componentes são ligados. E a função é a função desse dispositivo em cada componente. Uma memória, qual que é a função da memória, qual que é a função da CPU e etc. Em termos gerais, temos quatro funções que podem ser apresentadas em um computador, né? Quatro funções que um computador basicamente vai fazer. Que é o processamento de dados, o armazenamento de dados, a movimentação dos dados e o controle. Então, essas são as funções primárias de um computador. E quando a gente fala em estrutura, certo? A gente vai ver aqui uma estrutura interna de um computador aqui com um único processador. Que basicamente a gente vai ter quatro componentes nessa estrutura interna. Que é a CPU, certo? Que é a unidade central de processamento. É onde ela faz o processamento todo da máquina. A memória principal, que é o que a gente chama de memória RAM. Deixa eu alterar aqui. É a memória RAM. Dispositivos de entrada e saída, certo? Entrada e saída. E o sistema de interconexão. A conexão ali dos componentes. Então, basicamente, a função processamento de dados, armazenamento, movimentação e o controle. E a estrutura, a gente vai ter a CPU, memória principal, entrada e saída, sistema de interconexão. Então, essa é a estrutura básica de todos os computadores, certo? E para que a gente entenda um pouco melhor a arquitetura de computadores tal qual a gente conhece hoje. É importante a gente fazer uma breve recapitulação do histórico dos computadores. Então, a primeira geração de computadores, ela era feita por válvulas, certo? Esse era o computador IAS. A ideia dele é que ele tinha uma estrutura e ele não era um dispositivo digital. Ele era válvulas que faziam as operações aritméticas ali. Ele tinha a memória principal, ele tinha unidade lógica aritmética, ele tinha unidade controle e equipamentos de entrada e saída. Então, veja que esse, já aqui nesse computador de válvula, já se obedecia a ideia dessas características principais dos computadores, assim como a gente tem hoje, né? É lembrando que cada um desses componentes nós vamos estudar mais a fundo no decorrer do curso, tá bom? Então, essa aqui é a foto do IAS. Então, veja que ele tem diversas, muitas válvulas mesmo, tá? E a ideia dele era fazer, era basicamente para fazer cálculos, né? Então, não se tinha ideia ainda nessa época de computadores pessoais, computadores para você se divertir, para você brincar e etc. Os computadores eram de uso bem limitado da execução de cálculos. Então, essa aqui é a estrutura básica de como ele funcionava, né? A gente vai ter aqui a unidade lógica aritmética e a unidade controle. A gente vai ver mais na frente que a ideia aqui da CPU, ela não mudou muito, tá? Então, a CPU, ela continua ainda com a unidade lógica e aritmética e a unidade controle. Ela possuía o dispositivo de entrada e saída e o memória principal. Então, esse aqui era o primeiro computador concebível, né? Então, a ideia dele é a memória, se tinha, se trabalhava com 40 bits, aqui cada palavra, certo? E se tinha dois tipos de instruções, a instrução de direita e a esquerda, a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Aqui é um fluxograma, só para a gente ter ele aqui em mente. E a válvula era essa aqui, onde se tinha componentes muito pequenos, ela se precisava ter o vácuo, igual uma lâmpada incandescente. É muito parecida com a lâmpada incandescente em formato minúsculo, tá? Então, a partir dessa válvula, a gente conseguia fazer as execuções de um computador. Depois a gente vai ter a segunda geração, que são os transistores. Então, aqui a principal mudança é que, em vez de utilizar a válvula, se utilizava um transistor. Um transistor, para quem já é curioso, para quem já observou alguma coisa de eletrônica, ele é um componente que está bastante presente nos mais diversos componentes que nós temos, hoje em dia, dispositivos elétricos e eletrônicos. A ideia aqui dele é que ele, além de ser mais barato, por ser um dispositivo muito simples, ele gerava muito menos calor do que a válvula. Então, assim, se podia construir um computador de modo mais barato e não se preocupando tanto com o aquecimento e etc. A ideia aqui que se tinha nos transistores era ter um dispositivo em estado sólido, né? E daí vem o precursor do SSD, que a gente conhece hoje, onde se tinha um dispositivo feito em cima de uma placa de silício, né? Feito de silício, e que não precisaria utilizar fios, placa de metais, cápsula de vidro, vácuo e etc. Então, aqui a gente já vê que era um dispositivo muito mais simples, o que chegou a baratear muito o uso dos computadores. Com essa ideia dos transistores, já, se conseguiu ter a unidade lógica, a unidade de controle implementadas, certo? E o uso de linguagem de programação de alto nível, né? O alto nível, vocês têm uma ideia, são linguagens como Java, Python, PHP, essas são de alto nível, né? Ou seja, você consegue trazer a linguagem de programação bem para a sua linguagem humana, tá bom? Então, aqui começou a ideia de ter softwares, né? Ou seja, então, a gente... Aqui já se tinha a ideia de ter um determinado algoritmo, um software, para resolver diversos problemas. Lógico que ainda era bem embrionário. Então, aqui se tinha a classificação, nessa época, pela tecnologia, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, nós... A gente classifica um computador, para... O computador é bom, é ruim? Pela marca, pelo modelo, né? Da... Que é utilizada. Nessa época, se utilizava a geração, né? A geração, ah, é um computador da primeira geração, essa é da segunda. E aí, você tinha ali a... Esse era o que definiu que um computador é melhor do que o outro. Porque aqui, as gerações eram... Havia uma mudança muito grande, né? Então, só em você não ter um dispositivo na sua casa. Você imagina, eu tenho um negócio aqui, um trambolho na minha casa, ah, sei lá, do gigante, tamanho de uma geladeira, cheio de lã, tem cadascente dentro, né? Então, aqui começou-se a verificar pelas gerações, né? O que que estaria melhorando ou não. Então, quando... Aqui tem uma tabela, onde ela mostra um pouquinho a velocidade, a melhoria que se tinha em cada geração, tá certo? Hoje em dia, não faz mais sentido fazer esse tipo de classificação, uma vez que as gerações não estão... As novas gerações não têm uma grande diferença de uma para a outra, tá certo? Às vezes, alguns hardware, vocês vão... A gente vai perceber uma mudança mais significativa depois de duas ou três gerações, né? Então, não se tem mais uma evolução tão acelerada quanto antigamente na computação. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, a primeira geração, que era por válvula, a tecnologia era por válvula, se tinha, em uma velocidade normal do computador, ele fazia 40 mil operações por segundo. Já na geração imediatamente superior, que seria a segunda, que é a inclusão do transistos, já se tinha um salto de 40 mil operações por segundo para 200 mil. Então, veja que já deu uma alteração boa. E da segunda para ter a sexta, já tinha um trilhão de operações por segundo. Então, veja que a evolução era muito alta em cada geração, em cada nova geração. A terceira geração é o que a gente chama de circuitos integrados. A ideia aqui do circuito integrado é, como o próprio nome já fala, é você ter vários dispositivos dentro de um mesmo. Então, como é que funcionava aqui a ideia desses circuitos integrados? Até hoje se utiliza muito circuitos integrados. Então, você tinha várias chapas de silício e ali vários componentes juntos. Então, aqui você teria, dentro de um CI, você tem ali centenas de transistores, de dispositivos que fazem a função do transistor dentro de uma placa muito pequena. A ideia aqui é que se tinha um Eiffel, ou seja, um quadriculado, onde cada quadradinho desse é um espaço de memória. E aí você tem um chip ali encapsulado nele, certo? E esse chip vai executando ali a sua função. Então, aqui a ideia, aqui na realidade é onde nasceu o conceito de famílias de produto, de computador. Onde a gente vai entrar lá, como já falei anteriormente, família cores 3, cores 5, cores 7, né? E cores 9 agora. Então, a ideia aqui é que se tinha essa família de computadores para que se tivesse hardware semelhantes. Como assim, professor? A ideia aqui é que você consiga, tivesse hardware semelhante para facilitar a programação, facilitar o desenvolvimento de sistemas. Então, hoje em dia, vocês vão ver lá em sistemas operacionais que é um pouco indiferente, né? Você pode ver, eu executo o mesmo programa aqui no meu Mac que você executa no Windows de vocês. Tanto faz esse Windows ser Atlan, AMD, ser um Bulldozer, ser um Core 5, ser um Dual Core, etc. Então, a gente consegue executar os programas hoje. Mas, antigamente, isso era um grande gargalho. Então, você criou-se essa ideia de família de componentes. Então, nessa família, por exemplo, a primeira família que é o System 360 da IBM, então, você tinha uma gama de processador. Então, você pode aqui, quando você fala em família, hoje, essa família de componentes, eu posso comprar um computador Core 3 e mês que vem eu resolvi fazer um upgrade na minha máquina e coloco, pegar da mesma geração uma CPU Core 7, né? Então, hoje em dia, eu acho que a Intel Core deve estar na 12ª geração, se não me engano. Então, vai ser compra da mesma geração que ele vai encaixar, tá? E a ideia, quando você tem essa família de componentes, é que se tenha um conjunto de instruções semelhantes ou idênticas, veja, aqui, quando se tem... Como eu tenho o mesmo hardware, as instruções que ele está executando são muito parecidas, né? Porque o hardware, na verdade, é o meu, que é o mesmo que difere, é o modo de cálculo, né? Um calcula mais rápido do outro. Então, aqui se pode ter sistema operacional semelhante ou idêntico, né? Eu posso ter vários SO. A ideia de se ter uma velocidade maior, né? É o que vai... Uma das grandes características para se classificar os elementos de uma família. Então, você tem cada vez maior suporte à entrada de saída e também a ideia de ter um aumento no tamanho da memória, etc. E, enfim, o custo maior, tá? Então, essa é a ideia de ter uma família de dispositivos. A terceira geração de circuito integrado, ela provê maior velocidade, maior custo. Você tem... Opa! Esse aqui eu trouxe para cá. Certo. Vou corrigir essa planinha para mandar para vocês. Então, as diferenças, elas foram conseguidas com base em três fatores. Então, quando se fala aqui no circuito integrado, você tem a velocidade básica, o tamanho e o grau de simultaneidade. O grau é a quantidade de elementos que ele consegue executar simultaneamente. O system 360, ele não apenas editou o curso do futuro da IBM, mas também ele teve um impacto profundo sobre toda a indústria. Então, aqui, se tem hoje, hoje a gente tem, por exemplo, a família ARM, tem a família do Ryzen, da AMD, tem diversas famílias de dispositivos. Então, depois dessas três gerações que se tinha uma grande alteração, uma grande mudança nos componentes, as outras... A computação foi sempre evoluindo, né? Mas não se teve, assim, uma grande diferença entre uma geração e a outra. Então, aqui, basicamente, outras gerações vieram que tem integração em grade de escala, né? Ou seja, você coloca mil, cerca de mil componentes, dois mil componentes dentro de um único chip de circuito integrado. Então, vocês imaginam eu pegar essa... Um dispositivo... Olha só o tamanho da lâmpada, da válvula. Então, a ideia é você pegar duas mil válvulas e colocar no dispositivo que é menor que o dedo mindinho, né? Então, você pega o transistor, que é um pouquinho, assim, grande também. Então, você embute mil dentro de um componente como esse aqui, ó. Então, essas gerações posteriores, a ideia foi sempre aumentar o número de... de circuitos integrados, né? De CI dentro desses chips, dentro do dispositivo dentro do chip. Então, a gente vai ter essa... essa outra categoria aqui, essa outra geração, com integração em escala muito grande, que se chama VLSI. Então, aqui se conseguiu mais de 10 mil componentes por chip, né? Enquanto... depois se tem essa próxima geração em escala ultra grande, que a ideia é que se tenha mais de um bilhão de componentes. Então, daí a gente já está chegando na nanotecnologia, né? Que também é algo bem recorrente na... do dia... do dia... do dia... Obrigado.